Tudo começou a 6 de Fevereiro, quando o Manchester City foi acusado pela Premier League de mais de 100 violações de regras, todas elas ligadas a irregularidades financeiras. As acusações são variadas e vão desde o não cumprimento das exigências de fornecimento das informações financeiras sobre a situação atual do clube, bem como das receitas relativas aos patrocinadores, valores referentes aos salários de treinadores e ainda a quebra do fair play financeiro e de sustentabilidade da UEFA em 3 épocas distintas. Os atuais campeões ingleses responderam com um comunicado oficial, onde reforçaram a sua ineficiência, mas a UEFA lembrou os milhões gastos nos últimos anos. No total, foram mais de 2.300 milhões de euros nas últimas 14 épocas. Perante estas acusações, o livro de regras da Premier League prevê uma série de possíveis castigos, como é o caso de reprimendas, dedução de pontos, à imagem do que aconteceu recentemente com os ventos ou até multas. Estes são, contudo, os cenários mais leves, uma vez que há, ainda, a possibilidade de serem expulsos da Premier League descerem de divisão ou verem-lhes retirados os três campeonatos conquistados no período em questão, entre 2008-2009 e 2017-18, que seriam entregues aos segundos classificados das respectivas épocas. Neste caso, o Manchester United passaria a ter mais dois títulos e o Liverpool mais um. Não se espera, no entanto, que este caso seja resolvido brevemente, até pela grande quantidade de informação envolvida e o cariz das acusações. O caso vai ser analisado por um painel da Premier League, mas até lá, nada acontecerá ao Manchester City a nível desportivo.